Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Borboletas no estômago, tá assim, ó. Sim, tem mais lançamento Luciane Ferraz. Por quê? Porque ninguém me segura, gente. É o seguinte, depois de passar o ano reclamando que todo mundo me mentiu o prazo, me enrolaram... Esse lançamento era só pra 2017 e chegou agora, dezembro. Nem acredito que eu tô falando sobre o lançamento da paleta Black Luciane Ferraz. Sim, nossa segunda paleta. Pra quem não sabe, nós já temos uma paleta que foi lançada já faz algum tempo, com cores cintilantes e opacas, enfim. Hoje eu tô anunciando oficialmente o lançamento da segunda paleta. Essa é a paleta Black, a primeira versão da paleta Black, que vem nessa embalagem... Deixa eu mostrar, calma, porque nem errei. Vem nessa embalagem, essa caixa de papelão com o meu nome em dourado, porque a gente adora uns ouro, né, que brilha, aquelas cores. E a diferença principal dessa para outra paleta, na verdade, tá pela embalagem, gente, porque essa é Black. Quero te mostrar todos os detalhes, gente. Essa paleta foi muito pensada, respeitando muito uma fase minha também, que é essa coisa dos olhos mais neutros. Eu passei por uma fase muito colorida quando eu comecei aqui no YouTube, mas eu acho que as maquiagens eram diferentes também, né? Hoje é tudo muito mais neutro, muito esfumado, muita transição de cores, enfim. Pensando nisso, a nova paleta Luciane Ferraz tá chegando! Eu vou te mostrar os detalhes dela bem de partinho pra te conhecer um pouquinho. Um super estojo preto do tamanho da primeira paleta, com 10 sombras, 7 opacas e só 3 cintilantes, ainda neutras, tá, gente? Prometo que no próximo estojo a gente vai ter um pouco mais de cor, mas eu tô muito apaixonada por esses tons neutros. Sombra preta, claro que não pode faltar super pigmentada no estilo carvão, mas essa tem um fundo um pouco mais frio do que a sombra preta da primeira paleta. A segunda sombra da primeira fileira é esse tom de grafite purpurinado. Conseguimos uma textura, um acabamento de pigmento numa sombra compacta. Demorei um pouquinho pra conseguir mostrar o brilho dela aqui no vídeo, mas olha que lindo, é um brilho frio, super bonito, meio prata, meio azulado, assim. Tô bem apaixonada por essa sombra. A terceira sombra é um grafite, gente. Essa sombra tem uma leve cintilância, mas é muito leve. Eu tô trabalhando nessa mesma versão, porém opaca, porque é super bacana pra fazer o smoke and eye. Sabe aquele olho mega preto? A transição fica perfeita. E um marrom frio com fundo acinzentado, ainda na proposta do smoke and eye, do olho super preto, é ideal pra fazer a transição de pálpebra pra pele. Sabe o esfumadão? Tanto pra peles morenas quanto pra peles bem clarinhas. E esse tom café com leite que não pode faltar, tenho usado tanto nas minhas maquiagens, é ideal pra fazer a transição de côncavo, pra fazer acabamento de côncavo também. Fica super bonito pra dar aquele tom de que a maquiagem foi sumindo na pele, sabe? Até ficar aquele efeito bem discreto, bem sutil. E um marrom de fundo super quente. Gente, é a cor preferida da paleta, é a que eu mais tenho usado. Ele tem um fundo bem canela, bem avermelhado. E fica lindo tanto com fixador quanto sem fixador. Ele é super intenso. E esse tom que finalmente a gente conseguiu trazer um tom de vinho pra paleta. Ela tem um fundo bem marrom, então fica bem com aquele acabamento de sombra vinho, bem fechado mesmo. Lindo, gente, pra fotografar é perfeito esse tom. Um tomzinho mais suave de rosa blush, que acreditem se quiser, faz um côncavo lindo. Faz aquele acabamento de que a sombra foi sumindo também na pele. Fica ideal pra usar com a sombra anterior, que é o vinho. Super bonito, gente. Podem aguardar o tutorial com essa cor, porque eu tô bem encantada. E um bege queimado, que acredite se quiser, ficar lindo pra fazer acabamento de esfumado, gente. Sabe? Pra contornar o côncavo, fazer aquele tom de que foi sumindo na pele mesmo. É perfeito, além de fazer uma sombra bem bonita de pálpebra também. E pra finalizar, esse tom de manteiga bem quente, gente. Ele tem cintilância, no vídeo não aparece. É ideal pra fazer pálpebra luz, inclusive de pele morena, porque ele tem um fundo bem quente. Adorei esse tom. Caprichei ou não caprichei? Mas enfim, gente. E daí eu coloquei a paleta em uso e eu praticamente tenho... Sabe aquela coisa de paleta nova? Eu só tenho usado ela. Inclusive hoje, tá? Hoje eu tô usando... Deixa eu ver se eu consigo recapitular. Eu tô usando esse tom esfumado com esse tom. E um pouquinho do marrom quente, tá? Eu não consegui... Não sei se vocês conseguiram ver bem a pigmentação dela, mas eu vou mostrar aqui agora de novo, porque se é pra fazer o jabá, a gente faz o jabá direito, né? Ó, gente, vou pegando uma por uma, sem fixador, só pra vocês verem, tá? Primeiro quatro tons. Esses são os tons mais apagadinhos, os mais clarinhos, os tons de transição. Mais esses quatro, que é esse tom de blush, o vinho... Oi, oi, cadê? Dedo. A cinza e a preta cintilante. O preto, que é muito preto, super preto, totalmente preto, vocês já sabem. E o marrom com fundo avermelhado. Muito pigmento, hein? Tem ou não tem motivo pra estar muito exibida com essa paleta, gente? Enfim, tá quentinha, acabou de chegar. Eu tô muito, muito, muito feliz que a gente conseguiu lançar ela ainda antes do Natal. Agora vocês podem ficar tranquilas pra 2016, não tem mais lançamento não, tá? Só 2017 que a gente volta com mais cores de batons e um kitzinho de pincel, mas isso vai demorar um pouquinho ainda. Eu tô feliz que a gente conseguiu lançar, assim, num período hábil antes do Natal, porque se ela ficasse pronta ali pelo dia 20, eu não ia mais lançar esse ano. Eu ia lançar só ano que vem. Porque, tipo, ficar lançando perto do Natal, que ninguém mais pode comprar nada, tá por aqui. Cartão de crédito estourado também não ia ter graça, né? Mais um produto feito com muito, muito carinho, muito empenho, muita dedicação. É claro, gente, que eu faço produto pensando pras pessoas comprarem, é óbvio, mas tem uma realização pessoal muito grande atrás disso, assim. Pra quem não me acompanha há muito tempo, não sabe, gente. Mas eu sou maquiadora desde 1998, e eu venho de uma cidade muito pequena, e eu não tinha recursos pra comprar produtos. Então eu me virava com o que dava. Eu me lembro de ter uma paletinha de 1,99, aquelas paletinhas de mãe que abre, assim, pra tudo quanto é lado. Era com aquilo que eu me virava. E hoje eu ter minha própria linha de produtos, ter uma paleta, duas agora, né, gente, feita com tanto carinho, com tanto empenho, assim, tipo, do jeito que eu sonhei, é realmente uma grande realização pra mim. Então, além de ser uma realização profissional, uma realização pessoal muito grande também, eu quero te agradecer por estar aí do outro lado, sempre assistindo os meus vídeos, porque, é claro, gente, eu só posso criar os meus produtos porque o meu conteúdo chega até vocês, porque vocês são receptivos ao que eu faço aqui no YouTube, e é por isso que eu consigo ser fora do YouTube uma empresária de sucesso, da maquiagem, gente, isso não tem noção, mas isso, assim, é um orgulho, é uma, é uma, que parece que eu assisto um vídeo da minha vida, assim, um filme da minha vida, porque quando eu penso lá, quando eu comecei, por isso que isso tá começando, meu bem, acredita, ninguém chega no topo sem ter um começo, ninguém sobe todos os degrais pulando, não adianta, tá entendendo? Então, se tu quer chegar aqui, a gente tem que começar aqui mesmo, e tu tem que ter garra e satisfação, já virou vídeo de bate-papo, né, mas é que me deu vontade de falar isso pra vocês, tu tem que ter garra e determinação pra saber onde tu quer chegar. Eu sempre sabia que eu ia chegar num bom lugar, que eu ia ser uma profissional feliz e realizada, mas eu não sabia exatamente onde era, sabe, eu trabalhei muito pra chegar aqui, e hoje ver os meus produtos com o meu nome estampado, gente, gente, quando eu abro minha maleta de maquiagem pra maquiar uma noiva e tiro os meus pincéis, a minha paleta, agora os meus batons... Ai, gente, assim, dá até vontade de chorar. Cara, mas ficou bonita pra caramba, hein? Os nossos produtos estão disponíveis na loja oficial, que é www.lfpro.com.br Vale lembrar que os nossos produtos não são testados em animais, são testados só nessa cara que vos fala, e testa, fia, e esfola a pálpebra. Tudo feito com muito carinho, pigmentos importados, uma matéria-prima bem bacana pra gente chegar nesse nível de pigmentação, pra ela ficar fininha, delicada, enfim, pra satisfazer todas as nossas expectativas, as minhas, pelo menos porque eu sou mãe babona, minha filha, e ninguém me segura, eu tô insuportável, daqui a pouco meu ego nem cabe mais nesse YouTube. Certo, minhas bonitas? Já fiz, acho que, todos os agradecimentos, já falei demais, mas aí a emoção, borboleta no estômago, aquela coisa toda. Fica aqui, então, o meu beijo cheio de carinho, amanhã tem tutorial aqui no canal, não sei se já vai ser com a paleta ou não, a gente se fala amanhã, certo? Então até lá. Tchau! Tchau! Tchau!